Mas o Cafipa e o Sassá Tipo a Feganistão O professor e o Sementinha Tipo a Feganistão É meu mano loucabente Tipo a Feganistão Deixa eu palar É pala na Coreia 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 Feita, feita, vai pra dentro Tu vai ver um arsenal Feita, feita, vai pra dentro Tu vai ser um arsenal Na quadrilha, na quadrilha Na hora de levantar